Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. E bom, antes de mais nada da gente dar start aí no vídeo, eu peço que você deixe o joinha aí, que é super importante para que esse conteúdo ganhe mais relevância, para que mais pessoas possam assistir também esse conteúdo. E se você não está inscrito no canal, clica aqui embaixo, faz a sua inscrição. E é isso, vamos lá para o vídeo, espero que você goste. Outra pergunta interessante, a minha dúvida é em relação ao capital total disponibilizado para a carteira. Esse seria o total dos meus recursos financeiros em renda variável ou dinheiro disponível na corretora? Tenho 200k em FIIs e algumas ações, mas somente 4k. Tirei o sobrenome aqui para não aparecer, tá? Mas somente 4k em dinheiro na corretora para aportes no momento. Como rentabilizar esse meu capital? Eu gosto muito de separar aqui, pessoal, a carteira em três pontos, tá? Que é a reserva de emergência, tem que ter a reserva de oportunidade e a renda passiva. Warren Buffett já dizia, né? Se você não aprender a ganhar dinheiro quanto dorme, você vai trabalhar, você vai passar trabalhando o resto da vida. E a renda passiva é para isso, tá, pessoal? São ações de longo prazo, são os próprios títulos de renda fixa longos, são fundos de investimento imobiliário e as distorções de curto prazo do mercado, elas são importantíssimas para que a gente consiga pegar boas empresas por bons preços e ter uma carteira valorizando aí no longo prazo. Então, normalmente, para mim, as opções, elas vão ficar aqui, ó. Eu não vou deixar dinheiro em caixa ali na conta corrente. Eu vou girar no mercado de opções. Por quê? Porque minha intenção é aumentando essa minha reserva de oportunidade para quando vier uma movimentação de queda do mercado, não acontecer aquele cenário que muitas pessoas falam, ah, o mercado está super descontado, mas vim comprando desde quando ele começou a ficar descontado, que agora não tem o dinheiro. E aí, usar opções serve muito para isso, para você aumentar essa sua reserva de oportunidade, para que você possa aumentar a sua exposição em renda passiva. Então, coloca também isso aí na cabeça de vocês, tá? Que a gente tem ciclos de mercado, ciclos bons, ciclos ruins, e boas empresas ficam descontadas no longo prazo. No longo prazo, elas se estabilizam pelo que elas são. Então, isso é muito interessante, porque se esses movimentos não acontecessem, a gente não conseguiria montar uma carteira boa, uma carteira lucrativa, tá? Então, eu gosto muito de usar as opções para isso daqui. Qual que é a minha recomendação? Minha recomendação é que você disponibilize um capital para você estar trabalhando com opções. Você fala, ah, vou começar aqui agora com X, sei lá, 5 mil reais, 10 mil reais, seja para você seguir a carteira ali de opções. E aí, se quiser aumentar isso ao longo do tempo, pode ser interessante. O que vai ser mais importante aqui é como você faz a alocação de carteira. O que é isso? Vamos lá. Olha só, eu estou fazendo uma breve pausa aqui no vídeo para que, se você estiver gostando do conteúdo, deixe o seu joinha, o seu like, que é muito importante para a gente, para que esse conteúdo atinja mais pessoas. E se você ainda não está inscrito no canal, clica aqui embaixo, se inscreve, clica no sininho para receber as notificações para sempre que novos vídeos forem para o ar, você está recebendo também e vamos voltar para o vídeo. Essa aqui é uma visão macro e aqui entra uma visão mais micro. Aqui, por exemplo, pode ter ações na sua carteira. Aqui pode ter FIS. Aqui pode ser uma parcela, por exemplo, aqui de opções. Aqui pode ser, vamos dizer que é um tesouro selic, que seria aqui uma reserva de emergência. Aqui pode ser renda fixa longa. Ficou feio aqui. Renda fixa de longo prazo. Enfim, mercado americano. Então, isso daqui vai depender também muito do seu perfil. Então, eu opero muito no mercado americano. E qual que é a minha grande intenção lá fora? Primeiro, montar uma carteira de ações e usar as opções para estar otimizando essa minha carteira de ações. Monta as estratégias direcionais com desvio, monta os lançamentos cobertos, os lançamentos sintéticos, principalmente para ações que eu quero ter na carteira, justamente porque eu consigo opções, amortecer essa oscilação do mercado para baixo e para cima eu fico muito bem posicionado, como a gente mostrou aqui anteriormente. Então, a minha recomendação é que separe um valor ali e falar, pô, esse capital eu vou trabalhar aqui nas opções. E aí você tem em mente também qual que é o objetivo da sua carteira com opções. Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é um objetivo muito amplo, pessoal. A gente pode fazer várias coisas aí com o objetivo de ganhar dinheiro. mas a gente tem que ser mais estratégico no seguinte, pô, opções aqui vai ser para quê? Pô, vai ser para otimizar minha carteira de ações, longo prazo. Opções vai servir para o quê? Eu quero usar opções para gerar renda com a carteira de ações que eu tenho de longo prazo. Então, eu posso usar até as opções para fazer um balanceamento da minha carteira constante e com isso eu gero caixa, eu gero renda. Então, tem também uma aula, assiste uma aula só de balanceamento de carteira e como gerar renda com isso. Então, a minha recomendação é essa, tá? A princípio, separa o capital para você estar executando as estratégias com opções e aí se você tiver necessidade de aumentar ou não, você vai fazendo esse controle. Mas ter esse panorama aqui é muito importante. Estava conversando com o meu tio ontem, né? Fazia tempo que eu não via ele. Ele veio aqui em São Paulo, fui almoçar com ele ontem, ele falou, né? Eu trabalhei durante 41 anos, né? Ele foi CEO de várias empresas aí grandes e ele falou, pô, eu consegui montar um colchãozinho legal e agora eu estou vivendo de renda. Então, ele falou, pô, eu tenho meus imóveis que estão alugados, eu tenho fundo de investimento imobiliário, eu tenho umas ações. Ele falou, opções ainda eu quero aprender. Ele ainda não mexeu com opções. Ele falou, ações não está tão interessante agora, mas não dá para ganhar dinheiro com tudo, né? Tem outras coisas que estão gerando renda ali que garante a minha vida. Então, esse que é o ponto importante, né? A gente quer independência, afinal das contas, a gente quer independência financeira. E nada melhor do que construir essa independência financeira, pensando no longo prazo, em renda passiva. Só que construir a renda passiva simplesmente comprando ações demora muito. Ações, o fundo de investimento imobiliário demora muito. Mas a gente pode usar o mercado de opções para otimizar esse processo. Então, é importante ter claro na cabeça qual que é o subjetivo de curto, médio, longo prazo, tá? E aí Obrigado.